Olá, hoje é 21 de agosto daquele ano que está em dívida conosco de 2020 e chove e faz muito frio aqui em São Sebastião, litoral norte paulista e continuamos com o nosso projeto poético Só a poesia nos salvará. Hoje a nossa nau da língua portuguesa vai para a Ucrânia, no ano de 1920, no dia 10 de dezembro de 1920, onde nasceu Clarice Linspector, nascida como Chaya Pinkachovna Linspector, na cidade de Chechernilk, e falecida no Rio de Janeiro em 9 de dezembro de 1977, com um dia antes de completar 57 anos, vítima de um câncer de ovário. Clarice foi uma renomadíssima escritora, jornalista e contista e poeta brasileira, embora nascida na Ucrânia, ela disse que não tinha nenhum contato com a Ucrânia, ela se dizia brasileira e pernambucana, onde ela viveu até os 14 anos. Aos 14 anos, ela já havia perdido a mãe aos 8, ela muda-se com a família para o Rio de Janeiro, que era o pai e mais duas irmãs. O pai morre em 1940, quando ela tinha 20 anos de idade, e ela começa a fazer faculdade de Direito na Universidade do Brasil, hoje a Universidade Federal Fluminense. Desde cedo, Clarice começa a trabalhar em jornal e arruma emprego como tradutora, tendo feito inúmeras traduções, e tem uma obra vastíssima como contista e escritora, e ela é autora do renomadíssimo livro A Hora da Estrela, entre vários que ela publicou. Ela é considerada uma das mais importantes escritoras do século XX brasileiro. Eu vou ler para vocês dois poemas belíssimos de Clarice, embora a obra poética dela não seja tão vasta. O primeiro se chama O Sonho. Sonhe com aquilo que você quer ser, porque você possui apenas uma vida, e nela só se tem uma chance de fazer aquilo que quer. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce. Dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana, e esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. A felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, e para aqueles que buscam e tentam sempre. E para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passaram por suas vidas. O segundo poema tem como título Meu Deus, me dê coragem. Meu Deus, me dê coragem de viver 365 dias e noites, todos vazios de tua presença. Me dê coragem de considerar esse vazio como uma plenitude. Faça com que eu seja a tua amante humilde, entrelaçada a ti em êxtase. Faça com que eu possa falar com este vazio tremendo e receber como resposta o amor materno que nutre e embala. Faça com que eu tenha a coragem de te amar, sem odiar as tuas ofensas à minha alma e ao meu corpo. Faça com que a solidão não me destrua. Faça com que minha solidão me sirva de companhia. Faça com que eu tenha coragem de me enfrentar. Faça com que eu saiba ficar com o nada e, mesmo assim, me sentir como se estivesse plena de tudo. Receba em teus braços o meu pecado de pensar. Só a poesia nos salvará. Até amanhã.